Pra gente pegar aí, na sequência aqui, é o estudo de ontem, certo? Aí, olha, na página 66, ó, chama o povo aí da turma de vocês, certo? Já chamando o povo aí pra aula, viu? Olha, eu falei pra vocês sobre o grau do adjetivo, o grau do adjetivo, certo? Ai, meu Deus, hoje tá ruim demais aqui. O grau do adjetivo, ele existe duas, no caso inglês, tem aí os adjetivos curtos, os adjetivos longos e a comparação irregular. Tá aí na página de vocês, nessa página aí, certo? É, hegemonia, hegemonia. Aí, nessa parte, olha, das respostas curtas e respostas longas, aí nós temos, olha, o grau comparativo. O grau comparativo, ele vai comparar uma pessoa com outra pessoa. Aí, tem os níveis de comparação, o nível de igualdade, o nível de inferioridade e o nível de superioridade, certo? Se eu digo assim, Marconildo é mais, é mais trabalhador que, certo, que seu amigo. Então, eu tô comparando Marconildo com o amigo dele e eu tô dizendo que ele é mais trabalhador, então, eu tô dizendo que ele é superior, certo? Aí, no caso, se eu disser que é menos, aí é justamente, é grau inferior. Gabriel, e aí? Aí, é inferior. É, Gabrielzinho. Aí, nós temos o grau superior, quando ele é mais, e o grau inferior e grau comparativo de igualdade, né? Então, nós temos, se eu digo Marconildo é mais trabalhador que seu amigo, então, eu tô comparando Marconildo com o amigo e Marconildo tá no grau superior, certo? Se eu digo Marconildo é menos trabalhador que seu amigo, Marconildo tá no grau inferior. Se eu digo que Marconildo trabalha tanto quanto, tanto quanto, é... Marcos, continua a leitura. Aí, se eu digo que Marconildo é tão quanto, certo, trabalhador quanto o seu amigo, eu tô dando um grau de igualdade. Aí, tem os adjetivos pequenininhos em inglês, como big, cold, really, nice, hot, aí, easy, happy, então, que tem até duas sílabas. Então, é chamado desses adjetivos, adjetivos curtos. Tem os adjetivos longos, que ele tem uma forma de ser usado. Se tiver tudo ok aí, aí, mas deixa Marcos continuar, vai, vai Marcos. Aí, nós temos aqui o... Nós temos aqui esses graus adjetivos curtos, esses graus de adjetivo longo, certo? E é bom, por exemplo, big, the house is big, a casa é grande, certo? Big é grande, ele é um adjetivo curtinho, big, com três palavrinhas, certo? O tempo está frio, cold, certo? Então, nós temos um adjetivo curtinho aí. Aí, como é que eu faço? Eu acrescento er mais den, então, eu digo assim, Roma is older den São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que Roma, ela é mais velha ou mais antiga do que São Paulo, certo? Se eu digo aqui a pessoa... Cold, Roma é mais fria do que São Paulo. Eu posso pegar ali, né, botar Roma is colder den São Paulo. Roma é mais fria do que São Paulo, né? Aí, olha, em uma sílaba, eu... Que termina em E, se acrescenta, que eu já falei isso aqui ontem pra vocês. Acrescento o R no final da palavra, do adjetivo, mais den, certo? Que significa mais que, ok? Aí, se eu digo assim, really nice, do mesmo jeito, acrescenta er e o den. Some animals are greater than older. Alguns animais são mais raros que outros. Então, a gente tem que saber usar esses adjetivos. O nice também, alguns animais são mais legais que outros, né? Por exemplo, gato, cachorro. Joãozinho, tu tem gato? Professor, eu tenho dois, professor. É muito... Eles querem acabar comigo, professor. Eu criei um gato pequeno recentemente esses dias. Ele quer me comer vivo. Ele fica acabando comigo. Fica me comendo minha mão, meu pé. Ele quer comer o pé de todo mundo. É. Rebeca, tem animal de estimação? Tenho, professor. Qual é teu animal? É cachorro, gato, peixe, sei lá? Eu tenho um cachorro e um gato. Ah, e eles brigam, não? Não, eles ficam separados um do outro. Ah, tá. Pois é. Ivone tá aí. Cadê Ivone, hein? Ivone tá aqui. Qual que é, professor? Tu tem animal de estimação? Tenho. Eu tenho dois cachorros, Jujuba e Tomate. Tenho uma calopsita, que é Olivia. E tem um hamster que é Frederico Afonso. Frederico. Não ri, tá, professor? Frederico. Ah, tá certo. Então, eu tinha bicho, eu tinha cachorro. Mas aí eu peguei, aí a gente não tem mais não. Porque toda vez que morre, a gente fica sofrendo muito, sabe? Aí a gente prefere não ter animal de estimação. Então, olha, os gatos são bem legais, são bem... Tem uns bem bonitinhos, né? Os animais, tem uns feios, né? Por exemplo, tem uns tipos de gato, ave maria do céu. Tem uns tipos de cachorro que só Jesus, ave maria. Tem aqueles pit, né? Pit, sei lá, os cachorros pit. Tem uns cachorros horríveis. Deus me livre, Guado. Aí, pronto. Olha, big, quando... Aí agora tem uma regra aí. Com uma sílaba... Uma palavra que tenha uma sílaba, que termina em vogal. E logo depois é uma consoante. Eu vou ter que dobrar essa vogal. E vou acrescentar ER mais DEM. Então, por exemplo, big. Big, eu quero dizer uma coisa é maior do que outra. Belo Horizonte é maior que ouro preto. Então, é bigger DEM. Mas como é que eu faço essa... Como é que eu faço essa escrita? O big, que é uma palavra que ele tem... Termina com consoante. E é curto. E termina com vogal. Aí, você vai dobrar a consoante. Vai dobrar a consoante. E acrescentar o ER, viu? Então, big. Aí fica bigger. Certo? Então, é... Gabriel, leia essa aí. Termina aí de ler essa aí. Esse aí, neste e no próximo capítulo, que é a introdução. Aí, olha. Então, bigger... Bigger, eu tenho que... Ele termina com consoante. Mas, ele tem uma vogal antes. Ele... Você vai acrescentar outros... Outro consoante. Certo? Ele vai acrescentar o ER e o DEM. Então, Belo Horizonte, bigger DEM, ouro preto. Certo? Então, é... Gustavo. Aí, Roderden, que é quento, quente, né? Não sei se vocês já viram a cidade quente no interior. Aí, por exemplo, Patos é mais quente que João Pessoa. Quem já foi em Patos aqui? Eu. Pronto. Sentiu quentura lá? É muito quente. Ave Maria, nem diga. Já passei uma vez lá. Que Deus me livre e guarde. Não quero voltar nunca mais. Aí, é... Então, Patos e Roter DEM, João Pessoa. Então, Patos é mais quente que João Pessoa. Então, quente é hot. Aí, ele termina com T. Mas tem um avogão anterior. É um adjetivo curtinho. Então, nós temos aí que acrescentar outra consoante. No caso, T. Colocar um ER e DEM. Certo? Aí, nós temos essa questão. Então, assim, aí, para adjetivo longo, você vai usar o more mais o adjetivo e mais DEM. Como ali está no terceiro quadrinho, no terceiro, no segundo item aí. Long adjet. Então, você vai usar o more mais o adjetivo, acima de duas sílabas e more. Certo? Então, ó. Beautiful. More beautiful than. Polluted. More polluted than. Big city. More polluted than. Small town. Então, grandes cidades são mais poluídas que pequenos centros, né? Pequenas cidades. Então, olha. O adjetivo irregular. Good é better. Bad, who's. Far é further, farther ou further. Certo? Então, some city are better than others are. The look I read last week is who's than the one. And my grandfather lives further than my uncle. Então, nós temos aí esses adjetivos curtinhos que são irregulares, viu? Aí, na próxima página, nós temos os exercícios. Certo? Nós temos os exercícios para a gente olhar aqui, viu? João Vitor. Aí, vamos aqui para a próxima página, para os exercícios. Meu Deus, que esse negócio não passa. Vixe, como tá lento. Aí, vamos lá. Tem esse exercício aí, viu? Então, aí tem break. Página para o fechão. É página 67. 67. Vamos aqui. Qual é o adjetivo que eu vou usar aqui? Como é que eu vou fazer? Fred is... Vem... Segue. Aí tem que ser com brave. O que é que eu acrescento em brave? O que é que eu acrescento? Gente, em adjetivo, se tem o bem aqui, eu vou acrescentar só er. Mas, como tem o er, o er, aí bota o er. Aí fica braver. Viu? Braver. Aqui não tem o bem, mas tem funny. Funny. Aí, você vai pegar, acrescentar. Funny. Then. Certo? Aqui, Velma is... Aí, no caso, ela é better. Better. Certo? É... To solve mysteries than. Better than. Certo? Aí, vem agora. Daphne is... Eis... Aí, tem elegant. Eis... More... Como é elegant, é um adjetivo longo, eu uso more. Elegant than. Certo? Aí... O smart. Smart é um adjetivo curto. Aí, eu vou colocar o er. Smart. Dan. Viu? Então, essa é a forma aí. Escrevam aí, façam aí o exercício, para a gente já avançar. Pronto. Marcos, lê aí essas figuras. Engelberg. Engelberg. Ok, vamos. É... Só um minuto, professor. Isso. Estou acabando, já. Certo. Então, na aí, já. Certo. Pronto. Certo. Todo mundo já fez, né? Aí... É... Ivone, não esquece de mandar o print de quem está na aula, viu? Aí, você agora manda no grupo, tá certo? O grupo do WhatsApp, tá bom? Tá certo. Aí, você manda no grupo do WhatsApp. Aí, lá, aí, você bota a data e a aula e o grupo do WhatsApp. No final do ano, você que vai ganhar um presente. Ah, meu Deus. Não sei. Todos os assistentes vão ganhar um presente. Aí... Marcos, continua a leitura. Aí, nós temos um quadrinho, certo? E a gente vai estudar sobre os graus de comparação. Então, olha, nós temos aí, na número 7, tem um quadrinho aí, mas o quadrinho tem uma frase, certo? Alan and Kitty are just as fat as Susan and Steve. Então, Alan e Kitty são apenas tão rápidas quanto o Susan e Steve, certo? Festa é rápida, né? Eu acho que é rápida. Aí, ó, lê pra mim aí, João, o... Lê pra mim aí o quadrinho aí, por favor. Certo. Ok, então aí, nós temos uma frase. No terceiro quadrinho, que está grifado, les organza. Então, no caso aí, é pouco organizado, que é o Kevin Ball. Então, nós temos aí o grau de comparação. Como eu disse a vocês, o grau de comparação, ele é dividido em três. Igualdade, superioridade, superioridade e inferioridade. Para igualdade, eu uso ex, mas o adjetivo ex. Então, home is... Home is... Is more... Is more... Aqui, é porque eu recebi uma ligação, ele atrapalhou. Aí, olha. Home is as beautiful as... Certo? Você vai ter que colocar aqui as. Por quê? Porque o grau de comparação, de igualdade, certo? Você vai acrescentar... Você vai recrutar ex, o adjetivo ex. Então, home é tão bonita quanto o Beniz. Certo? Beniz. Ei, professor. Oi? É, Samanta tá dizendo que só falta dois meses para o aniversário dela. Certo. Depois eu vou dar o presente dela também. Final do ano, eu vou dar um presente a todo mundo. Lê aí pra mim... Arthur! Arthur, lê aí. Arthur, Arthur. Faz o seguinte, olha. Depois vai mandar o print ou o nome das pessoas no próprio grupo do WhatsApp, viu? De quem tava presente na aula, tá certo? Pronto, tá bom. Manda no grupo. Fique mandando no grupo. Tá bom? Obrigado. Continue, Arthur. Aí, olha. O grau de comparação, no caso. Então, igualdade. Oitavo ano. Igualdade. Em inglês. Pra adjetivos, eu uso. Aí, o grau de igualdade, eu vou usar o ex, o adjetivo, mais ex. Se eu digo assim, Marconildo, ex, ex, beautiful, ex, João. Marconildo é mais bonito que João, certo? É tão bonito quanto João. Se eu quero dizer superioridade, eu vou dizer more, certo? Mais o adjetivo. Se o adjetivo for longo, eu vou usar more, mais o adjetivo, mais then. Se ele for curto, eu vou usar o adjetivo acrescentado de er, mais then. Então, se é Tokyo is more, né? Is more. Vamos dizer que ela é moderna. É moderna, que tá aí. Modern than Lisbon. Se eu quero dizer que eu sou mais bonito que João, certo? Aí, eu vou botar também aqui, né? É ex, beautiful, ex, não. Beautiful than João, certo? Então, nós temos aqui a questão de adjetivos longos, certo? Então, Tokyo is more modern than Lisbon, certo? Tokyo é mais moderna que Lisboa. Aí, eu digo adjetivo. Marcos, lê aí, Marcos. Aí, olha, aqui, o adjetivo curto, eu vou pegar o adjetivo curto, short mais R, mais ER, mais then. Então, o adjetivo curto vai ser dessa forma aí, viu? Ai, 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 eu tô cansado. Yes, but Lisbon is smaller. Aí, aqui, is smaller than, viu? E de inferioridade, se eu digo que é inferior, é less, less, o adjetivo, e then. Se eu for do mesmo jeito, né? Nova York, ela é menos quieta que Curitiba. Então, se for um adjetivo aqui, nós temos aqui a forma negativa. Então, esse assunto não vai cair na prova. Isso vai cair na outra prova, mas essa da semana que vem não vai cair, certo? A gente vai revisar ele, bem revisadinho, vai fazer, certo? Vai fazer mais exercícios, porque é um assunto que vai requerer mais atenção da gente, tá bom? Aí, nós temos... Nós temos na próxima página, que eu quero já fazer com vocês, os exercícios. Ô, professor, como é que vai ficar esse ano? Aí, todo mundo vai repetir? Como é? Como é que vai ficar esse ano? Todo mundo vai repetir? Se tiver nota boa, não vai repetir, né? Se tiver nota ruim, é claro que vai repetir. Agora... Eu não entendi nada, cortou. Se tiver nota boa, não vai repetir, né? Agora, se tiver nota ruim, vai repetir. Vai fazer prova final, vai fazer tudinho. Não é? Tem gente que não entrou ainda no Google Sala de Aula, que não fez as atividades lá. Tem gente que não tá participando da aula, que online, certo? Cada vez que falta, é ponto negativo. Ah, então vai ficar que nem como se fosse... A gente vai sendo pré-escola. Pré-escola como, menina? Vai ficar do mesmo jeito, tipo, contando as aulas. Sim, tá contando as aulas, tudo tá contando. Sua participação na aula, sua presença, suas atividades no Google Sala de Aula, sua frequência nas provas, que a semana que vem vai ter prova. Agora, se a pessoa tá faltando as aulas, não justifica. Sabe, porque às vezes tem internet, a gente sabe que tem. Tem que colocar lá, Amanda. Tem que colocar lá as atividades, viu? Tira uma foto, coloca lá. Aí, tem que colocar lá. Tem perguntas no Google Sala de Aula, certo? Tem um monte de perguntas que eu vou atualizar nas próximas semanas, pra fazer o término do segundo bimestre lá e o início do terceiro. Aí... E o início do terceiro. Aí... Você, Marcos, termina essa leitura? Aí tem que fazer as atividades, tá presente nas aulas, que a gente tá fazendo a frequência. Mastricht. Aí tem que fazer tudo isso. Aí faz as atividades. Aí tem que postar uma foto lá no Google Sala de Aula, gente. Tira uma foto, posta lá. Aí o professor de geografia, que tava sem atividade, sem conseguir ver lá, eu fiz um e-mail pra ele, fiz a senha, já mandei, ele vai entrar, vai avaliar, certo? E vai botar as notas de vocês. A gente vai botar todas as notas em setembro, do primeiro e segundo bimestre. Aí os pais vão ser chamados pra assinar, certo? Lá pro dia 15, dia 20 de setembro. Aí, pra assinar primeiro e segundo bimestre. Aí terceiro e quarto, a gente vai ver se voltar, voltou, se não voltar, a gente vai continuar nessas aulas aqui. Então é bom você estar sempre presente, olhando o seu horário pra não atrasar e tudo mais. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. A gente não vai ter mais... Deixa eu ver que hora termina essa aula. A gente já invadiu a aula seguinte. Foi atrasou. Mas tem nada não. Então, olha, fica assim, viu? Aí, Amanda, você dá um jeitinho de entrar no Google Sala de Aula, a responder as questões, postar as atividades que você já fez, que eu sei que você faz, certo? E o restante também. Vitória tá aí? Pronto. Tá, professor. Vitória. Viu, Vitória? Fazer as atividades lá no Google Sala de Aula. O link. Mas as atividades estão todas feitas. São no Google Sala de Aula. Só que eu não sei como mandar a foto. Eu aprendi, acho que foi ontem, que o NVN... É igual mandar no WhatsApp. É só clicar lá no clipezinho, arquivo, upload. Então, eu aprendi isso ontem. Aí eu vou começar a postar, entendeu? Pronto. Aí poste, participe das aulas. Acorda um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho mais tarde. Por exemplo, hoje teve aula de vocês a partir de 7h40, certo? Eu perdi a primeira que foi de literatura. Professor, eu perdi a primeira que foi de literatura, não foi? Foi leitura, leitura de geografia. Deixa o professor falar, João Vitor. Aí tem uma hora que você tem aula, tem uma hora que você não tem, aí você tem que ver. Porque como a aula da escola começa às 7h, a gente tá fazendo assim. Ainda tem 10, 8, 10 minutos de intolerância pra você chegar na aula, viu? Então, turma, até daqui a pouco na aula de redação. De redação, viu? Tá certo? A gente tá encerrando aqui. E a próxima aula de inglês, a gente vai revisar esse conteúdo, viu? Tchau, turma. Tchau, professor. Tchau, até já. Brexty é a reunião do Reino Unido aí. Brexty, Brexty. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.